Galera, beleza? Tudo para mais um vídeo e... Pra quem não sabe eu tô com 56 só mil, é muito pouquinho dinheiro, infelizmente é muito pouco Cara, o jogo tá dando uma travadinha, tá dando mais vazada porque eu tô jogando multiplayer Esse jogo aqui eu baixei um mod Eu passei... Já acabei de passar de um player aqui, ó Aqui, ó, ó lá, viu? Já passa rápido, já passa no fechinho E aqui geralmente ele usa um carro Ó lá, viu? Eu não tô zoando, isso é mod, mod, apenas mod O jogo tá dando uma largadinha, mostro, ó Mas dá pra ir Eu tô bem rápido Porque eu tô com uma Cavozaki de 150 Depois eu vou arrumar 750 E eu já devo tá com quase 59 mil Hum, acho que não Tô com 57 Falta 22 mil Cara, tava querendo Cara, pena que essa moto não tem adesivo Peraí, essa moto não... Galera, eu tenho um máquina de vir aqui É muito rápido, mas eu vou... Mas eu tenho que dar uma view Ó, só que os tem gente que possa perguntar Eu vou acabar com a setra aqui, Raide Porque agora eu tô postando mais vídeo no canal